Pra deixar a canção acontecer O meu pai é um diplomata, mas um pianista clássico, amador. Ele estudou aqui no Rio de Janeiro, ele nasceu aqui no Rio. Em 1934, e teve aulas aqui, com grandes professores daqui, enfim. Eu nasci em Bruxelas, foi o primeiro posto dele como diplomata. E lá ele realizou o sonho dele, foi comprar um Steinway, um quarto de cauda, e botar em casa. Então ele praticava todos os dias, depois que ele voltava do trabalho, ele sentava no piano. E tocava o mesmo repertório, ouvia aquele repertório todas as noites, durante uns 15 anos. E a gente saiu de Bruxelas, foi pra Belgrado. Em Belgrado, a gente aprendia a cantar algumas cançõezinhas de infantis, em servo croata, coisas assim. Na sequência, a gente foi pra Montevidéu, em 1968. E lá eu tinha, tava morando com a gente, o meu avô. E a gente ficava ouvindo muito o primeiro disco do Caetano Veloso. Aquele Caetano Veloso, aquele disco branco, com assinatura. Aquelas guitarras distorcidas, eu acho que devia ser o Lenny Gordon, né? Eu não sei. Tinham algo pulsante, vibrante naquele negócio. E era um contato com o Brasil. Indo pra Brasília, aí veio aquela coisa de Beatles. De você ouvir Beatles. Aí eu tinha aquela coletânea azul e vermelha. E eu ouvia sem parar, e o meu primeiro contato com o instrumento foi ouvindo justamente esse disco. E eu pendurava uma raquete de tênis no pescoço. E eu ficava na frente do espelho, imitando o que eu tinha visto no Hard Day's Night e no Help. Que passava o tempo todo também na televisão. Pensando assim que você tá em Brasília, E que Brasília era uma cidade que tinha 13 anos de idade, né? Era realmente um lugar quase inóspito, assim, né? Era quase uma salvação, assim, de você parar e ouvir música, e poder ouvir. E de você entrar naquele universo e, de repente, você tá ali. Vou derreter o chão, descer o morro Que eu sou a força e o que move o desejo. O desejo dos deuses eu sou O espelho da assombração Vou cedar o riso de tanta gente Paralisar a vontade do ser Lhe acordar no feitiço de um sonho Dizendo uma verdade absoluta Que eu sou a força e o que move o desejo dos deuses eu sou O espelho da assombração Eu sou o mar que engoliu a cidade e o reino de Deus O parágrafo da conclusão Vou me deitar no chão da sua calçada Eu vou descer com a última estrela do céu Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Eu sei Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Eu sei Depois meu pai foi transferido a Paris E em Paris Eles ouviam muito Eu não sei por que diabos Eu era um moleque de 11, 12 anos E ia pras festinhas e só tocava música americana Tipo o Twist, sabe? Chuck Berry, Bo Diddley com Little Richard Então era one, two, three, o'clock, four, o'clock, rock E aí você tinha que aprender a dançar com a mina, sabe? Rodar, puxar, levar pra cima Um dia um namorado da minha irmã Ele entrou dentro de casa com um disco na mão E que ele deixou lá em casa E o disco era o Transformer do Lou Reed E quando eu ouvi aquilo Eu não sei por que diabos Entrou imediatamente Tipo Vicious e Satellite of Love E aí quando entrou Walk on the Wild Side A gente ficava ouvindo no loop, no loop, no loop O tempo todo aquilo Ficava viajando, ouvindo essa música No carro, cassete e tal E um dia eu pedi pro meu pai Pô, traduz essa música pra mim Andy came from Miami, FLA Andy veio de Miami, Flórida He tried away across the USA Pegou carona Cruzou os Estados Unidos Botou seus cílios justiços E raspou as pernas E então ele virou ela Falei, hum, baby, walk on the wild side E aí Aquilo foi também, pá, visceral Foi imediato E foi fortíssimo Seguindo de volta pra Brasília Justamente quando você Eu já tinha uns 14 anos Que aí eu encontrei uma turma na 213 Sul Que era o Dinho, o irmão dele, o Ico E a gente passava as tardes ouvindo som na vitrola deles Tipo Led Zeppelin Hard rock Era tipo Passava as tardes fumando, não sei o que lá E pá, ouvindo o que havia na discoteca deles Que era incrível O Ico tinha uma Uma Stratocaster no quarto dele E aquela guitarra ficava ali De bobeira E aí a gente pegava, enfim Não tinha um amplificador Mas a gente ficava brincando com ela Porque a gente costumava descer aqui pro Rio E ficava vendo os ensaios dos Paralamas Na casa da Vovó Ondina E aí eles tocavam aquilo que a gente ouvia no quarto do Ico Tipo Hey Joe Hendrix The Who Santana Eles tinham clássicos E eles ficavam tocando a tarde inteira E aí eu tinha descolado uma guitarra E aí, enfim Fui tocar guitarra numa Na minha banda Chamada Dado e Reino Animal Então foi a primeira tomada de consciência Da possibilidade E da força de um instrumento Na sua mão O que você pode fazer com aquilo A fita cassete do ensaio Acabava tocando no som das festas E as pessoas dançavam As suas próprias músicas E aquilo foi tipo Uau Olha só A gente tocou Semana passada no ensaio E tá aqui ouvindo O som tosco, né? Gravado num paraibão daqueles O Louro Jones Tocava outra guitarra O Dinho Tocava o contrabaixo O Bonfá na bateria E esse maluco Que era o Pedro Thomson Flores No Fender Holtz Ninguém conseguia fazer uma letra Ninguém sabia quem ia cantar Fala assim mesmo Vamos instrumentar Que tá bom E a gente se divertiu muito Durante um mês A banda durou dois meses Um mês e meio Sei lá Bem, eu tô sentado Embaixo do bloco Sem ter nada o que fazer Daqui a pouco Aparecem quatro caras Muito mal encarados Sabe? Uns caras assim Pá! Com as roupas rasgadas Com aquele A da anarquia Vem e picham A E No meu prédio Na garagem A gente olhou Falou Pô, que diabos é isso? Ah, o aborto elétrico Ah, o que é isso? E sei lá Uma semana Duas depois O Dinho falou Cara, esses caras São de uma banda Que eles vão tocar Ali no Foots Que era Sei lá 200 metros de casa Foi a primeira vez Que eu vi O aborto elétrico E foi assim Imediato É Um impacto E uma sintonia E uma Uma Um chacoalhão Sabe? Tipo Olha aí meu filho Olha o que tá acontecendo Aí, ó E eram aqueles caras Era o Renato Com uma Giannini Les Paul Preta O Flávio No contrabaixo E o Fê na guitarra A partir desse momento Enfim Desse encontro A gente começou A seguir aqueles caras Onde eles fossem tocar A gente ia atrás E a partir dali Enfim É A gente convive Começou a conviver Muito juntos Fiquei amigo do Bonfá É A turma A gente começou A acampar juntos E as pessoas Começaram a conversar A interagir O que cada um Tava fazendo O que que tá A gente tava No segundo grau Ainda E tinha o Renato Que era um cara Que era Tipo Quatro anos Mais velho E que tinha Uma presença E Uma articulação Muito forte Uma espécie De amálgama De juntar Aquelas pessoas E fazer algo positivo Daquilo Tudo acontecendo Em função da música Das bandas E o Renato E o Bonfá Tinham feito A legião urbana Eu morava Eu morava Com o Pedro Ribeiro Irmão do Bi O Dinho E o meu irmão Numa Numa casa Num apartamento Em Brasília E ali era meio Como não tinha pai Nem mãe Ali virou meio Um ponte Onde as pessoas Se encontravam O tempo todo E uma hora O Pedro Ribeiro Vira pra mim E fala Cara Os caras ali O Bonfá e o Renato Tão precisando De um De um guitarrista E o Bonfá falou Cara E o Renato Sei lá Se você tocar Que nem tipo O David Byrne Do Talking Heads Pô Seria ótimo E tal Não sei o que lá Eles não tinham Um repertório Pra subir num palco E tocar E então A gente tinha Trinta dias Pra fazer um repertório Pra tocar ao vivo Então a gente começou A ensaiar juntos Sistematicamente Todos os dias E ali a gente começou A fazer músicas E então E era assim Blam, 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 blam Blam, 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 blam Aí o Renato Isso, maravilha Vambora Enfim As coisas iam indo Ah, o riff aqui Blam, blam, blam E a gente foi fazendo Uma sequência De canções Que a gente sempre fazia Primeiro um instrumental Antes E o Renato Vinha com 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 a letra Depois Esse repertório Que a gente construiu Enfim Ao longo desse festival É o repertório Do primeiro disco Teorema Petróleo do futuro O reggae A dança Ahm Baden-Meinhof Blues Claro que o Renato Tinha canções dele Que ele tinha feito Eu sei Faroeste Caboclo Eduardo e Mônica Enfim Mas quando a gente Se juntava Pra fazer as canções Era assim Tem essa ideia aqui Então tem uma ideia Com a guitarra Ele pegava o baixo Ou o teclado O bonfá na batera Inventava um ritmo A gente ia A partir daquilo Que tava sendo Ia construindo Aquele A canção E ela acabava Chegando Quando a casa cai Nada a dizer Tarde demais Já foi ao fundo Quando a casa cai Justificar Não há porquê Foi tão melhor Um dia Quando nós Apontávamos Para algo Além de nós Mesmos Quando nós Abraçávamos Alguém Algo além De certezas Quando a casa cai Quando a casa cai Reconstruir Algo mais forte Forte e tranquilo Quando a casa cai Aproveitar Pra renascer Achar o ponto Interno Em que nós Apontávamos Para algo Além De nós Mesmos Quando nós Abraçávamos Alguém Algo além De certezas Quando a casa Cai 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 Eu vejo uma necessidade, não uma compulsão, mas uma ação Em que quando eu estou com um instrumento, sai alguma coisa e eu falo Olha só, uma ideia Que às vezes está fora do seu controle, mas está sob o seu controle Mas que você tenta fazer acontecer com a maior fluidez possível E a maior naturalidade possível E quando vem aquilo te soa, entra pelos dois ouvidos E entra e você percebe alguma coisa Então, para mim, isso é compor A partir do momento em que você está totalmente envolvido por uma ideia musical Para mim, música é expressão, é comunicação Em algum momento você vai ser agregado através da música Você vai entender, você vai se render àquela música Você vai chorar, você vai rir, você vai se arrepiar Se proteger Está no éter E quem consegue captar ela E interagir com ela E lidar com ela de algum jeito Já é uma pessoa muito feliz E muito... E muito mais tranquila, talvez Bom, o Teatro dos Vampiros Mais uma composição Foi uma composição do Cinco, né? Que é um disco, um disco pós plano color, né? Ela começou com um lance mântrico De... Simples, duas notas Pronto, a música é isso Aí depois veio o Renato Algum tempo depois com a música E ele falou Não, essa música chama Teatro dos Vampiros E... Mas o que é o Teatro dos Vampiros? Se você for ver As iniciais é TV TV O Teatro dos Vampiros A TV Então era a nossa relação, enfim Naquele momento com a televisão E acabou sendo Virando uma canção quase épica E... E forte E dolorosa Enfim, uma grande canção Isso aí, Dado Muito obrigado Bom, vamos celebrar a nossa TV, né? Afinal de contas Estamos aqui no nosso programa Ótimo Obrigado, tá? Valeu, Paulo Sempre precisei De um pouco de atenção Acho que não sei quem sou Só sei do que não gosto E esses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos E esse é o nosso mundo E o que é demais Nunca é o bastante E a primeira vez Sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Ninguém tem um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu Homem feito Tive medo Não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Tiver de você Não tenho pena de ninguém Caio Comparamos nossa vidas Tiver de você Deve ser Lá T.V. Teatro de Papias. Obrigado, Dador. Maravilha, força demais.